E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje atendendo a pedidos, como sempre, esse canal aqui é o Eu Te Ajudo, né? E aí eu quero agradecer vocês aí de coração que estão dando o like aí nos vídeos, que estão comentando, que estão pedindo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como que se dolariza, né? Você investe em criptomoedas e a gente sabe que esse mercado de criptomoedas é muito volátil, né? O Bitcoin cai, sobe, cai, sobe e aí você, numa dessas caídas aí, no inverno cripto, né? Que o pessoal fala e você não quer perder, você faz o quê? Você transforma suas criptos em stablecoins, né? Em dólar. O que é dólar? Se dolarizar é você pegar a sua cripto e transformar em uma stablecoin pareada em dólar, certo? E eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Então, pessoal, eu vou utilizar aqui o site da Binance, tá? Estou aqui no site da Binance. Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando como que você compra criptomoedas, como que você deposita. Então, entrando aqui na Binance, pessoal, eu vou entrar aqui na minha carteira, Fiat Spot, e eu vou mostrar para vocês como é fácil se dolarizar. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão se dolarizar. olha aqui, entrei aqui na minha carteira, Fiat Spot, para vocês verem, ó. Eu tenho R$ 78,00 em ADA. Eu tenho um ADA. Vamos lá que chegou o inverno cripto e eu quero me dolarizar. O que que eu vou fazer? Eu vou converter minhas criptomoedas para dólar, porque o dólar, ele não vai ser tão volátil, né? Como as criptomoedas são. Poderia ser Bitcoin, se eu tivesse Bitcoin, eu poderia me dolarizar. Então, esse vídeo aqui serve para qualquer criptomoeda. A ideia aqui é te mostrar como que você vai se dolarizar. Então, é o seguinte, você vai fazer como? Você vai clicar aqui na moeda que você tem e você vai fazer aqui, ó, é trade. E aqui, ó, você vai escolher o par que você quer. No caso, você quer se dolarizar. Então, você pode usar ADA barra USDC ou USDT. Você é quem escolhe. Eu gosto de USDC. E aí, você vem aqui, ó, desce aqui, ó. Desceu aqui. Aí, você clica aqui em Market Order. Aí, aqui, ó, você vai vender as suas hadas. Você vai transformar as suas hadas em dólar. E aí, você clica aqui, ó, vender minhas hadas. Pronto, vendidas minhas hadas. Agora, eu venho aqui em carteira, Fiat Spot e eu tô como? Estou dolarizado. Eu estou dolarizado. Olha só, olha só, olha aqui. Eu tenho agora R$ 77,00 em dólar. Eu tenho R$ 14,38. Então, pessoal, é assim que você se dolariza. Você transforma a sua criptomoeda em uma stablecoin pareada em dólar, tá? Então, você está dolarizado. Você também poderia converter a sua criptomoeda em real. Basta você vir aqui, né, em trader. E olha só, aqui tem a opção de transformar em reais. Você é quem escolhe se você quer transformar em reais ou em dólar. Mas, no vídeo aqui, era ensinar como se dolarizar. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí como que se dolariza. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta. Fiquem com Deus e tchau, tchau.